Boa noite. O preço da gasolina vendida no Brasil é a segunda mais cara entre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo. Oito vereadores e dois ex-vereadores de Curitiba entram na justiça para receber o 13º salário retroativo. Cresce a entrada de imigrantes no Paraná e os números devem aumentar com a crise na Venezuela. Em Londrina, um ex-vereador está preso, acusado de agredir uma mulher. No futebol, o atlético entra em campo hoje pela segunda rodada da Copa do Brasil. E ainda uma professora que adotou e transformou a história de seis irmãos. São notícias que você vê a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. E vamos aos fatos de hoje. Encher o tanque de gasolina nos postos brasileiros está cada vez mais pesado para os motoristas. O valor da gasolina, que é cobrado no país, é o segundo mais caro entre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo. O que você acha do preço da gasolina? Abusivo. É uma fortuna. A reclamação dos motoristas não é de hoje. Segundo uma empresa de consultoria, o preço da gasolina no Brasil é o segundo mais caro entre 15 países que produzem petróleo no mundo. Só perde para a Noruega. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível encher o tanque de um carro popular com 40 litros de gasolina, pagando R$ 81,80. Os brasileiros gastam R$ 176,80. E para este economista, o problema é ainda pior, porque o levantamento não levou em conta a renda do trabalhador de cada país. Um trabalhador que ganha salário mínimo nos Estados Unidos consegue comprar com o salário de um mês 1.600 litros de gasolina. Um trabalhador que ganha o menor salário na Noruega consegue comprar cerca de 1.200 litros de gasolina. Comparando com o país com o qual a gente adora fazer comparações, que é a Argentina, um trabalhador que ganha salário mínimo consegue comprar 450 litros de gasolina. E no Brasil, pouco mais de 250 litros. Então veja que a diferença é realmente muito grande, o que demonstra que para o brasileiro a gasolina é a mais cara do mundo disparado. Para que o consumidor entenda como o preço é formado, a Petrobras está divulgando o valor em reais nas refinarias. De outubro para cá, ele subiu R$ 0,09. Mas para o motorista, a alta foi de R$ 0,54. Ou seja, seis vezes mais. Entidades ligadas aos empresários divulgaram até uma nota de repúdio à medida, alegando que não tem culpa. A informação deveria ser completa, desde o refino, o transporte, a mistura do álcool e nidro na gasolina, as margens de comercialização das distribuidoras, o frete e os impostos que estão embutidos, para daí realmente pegar o preço do posto e o consumidor poder fazer uma avaliação real de quem está ganhando mais nessa história aí, que a gente sabe que é o governo através dos seus impostos. Entre os motivos que pesam no valor final da gasolina, está a grande quantidade de impostos federais e estaduais, que representam em média 45% do preço na bomba. E não é só isso. O primeiro problema é realmente os impostos, o volume de impostos no preço do combustível e de outros bens também. É muito elevado. O fato de que o imposto no Brasil é cobrado no consumo, independente da adimplência ou inadimplência do consumidor. E outros fatores que influenciam também é a ineficiência da nossa economia. Aqui que o consumidor vai enxergar essas coisas, é aqui que ele vê o preço, é aqui que ele sente no bolso o quanto está pesando essa conta para ele. Então a gente acaba escutando muita coisa aqui que não é culpa nossa. A gente é mero entregador de combustível. Há um fator importantíssimo que é a questão da incompetência no Brasil no planejamento. O refino. Nós temos petróleo, mas esse petróleo tem que ser refinado. Mas o Brasil ficou praticamente 30 anos sem construir refinarias. Então não há o petróleo pronto para ser entregue. Tem que comprar de fora, é mais caro. E por esse motivo o Brasil hoje deixa flutuante o preço, de acordo com o mercado internacional. Cada vez que sobe lá fora, sobe aqui também. Porque essa é a situação. A Petrobras pagava parte da gasolina que você coloca no tanque. Só que a Petrobras, você sabe aí, nos escândalos, na má administração, no roubo, entrou em dificuldade. Não pode mais o governo agora subsidiar o preço da gasolina. Com isso, o preço ficou livre e o resultado é esse aí. O mau planejamento, a corrupção, são dois dos grandes motivos dessa situação. A entrada de imigrantes do Paraná está mais alta e deve aumentar, com milhares de venezuelanos que estão entrando no Brasil. Aos 32 anos, Patrícia saiu do Haiti para estudar na Argentina. Com a promessa de que havia ganhado uma bolsa de estudos, caiu numa armadilha. Bem enganado, né? O cara falou para mim que tinha uma bolsa para estudar na Argentina. Aí, no meio do caminho, eu descobri que era tudo falso. Aí, liguei para o meu pai, falei, pai, estou em uma situação bem complicada. Falei, que eu vou para o Brasil. Falei, então tá bom, se dá para ir, pode ir, aí a gente conversa, a gente vai ajudar você. Há seis anos, em Curitiba, ele ainda não conseguiu emprego. O mesmo drama dessa nigeriana. Ela deixou a família na Nigéria para trabalhar no Brasil. Os dois fazem parte dos 1.002 imigrantes cadastrados que vivem hoje no estado do Paraná. Pela manhã, eles foram receber atendimento no Centro de Informações a Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná. O local é ligado à Secretaria Estadual da Justiça e atende pessoas de 35 nacionalidades. A maioria, haitianos e cubanos, em busca de uma vida melhor. A nossa maior demanda ainda são os haitianos, eles corresponderam a 70% dos atendimentos que nós realizamos aqui no centro. E também eles buscam, como por exemplo, ampliação da educação, cursos técnicos de qualificação profissional, cursos rápidos de qualificação, sempre no sentido de conseguir ampliar o seu leque de opções para o mercado de trabalho. O CEIM existe desde 2016. De lá para cá, fez milhares de atendimentos. Só no ano passado, foram mais de 3 mil. E a expectativa do centro é que 2018 seja um ano de recordes. Isso por causa da previsão da chegada em massa de venezuelanos no Brasil. O Paraná já vem recebendo alguns venezuelanos, mas em número bem reduzido. Em nota, a Secretaria Estadual da Justiça disse que ainda não houve nenhum comunicado oficial por parte do governo federal sobre a vinda desses venezuelanos ao Paraná. Então, nós não sabemos qual é o número exato de pessoas que virão e se, de fato, elas virão. Na realidade, já recebemos aqueles que chegam de maneira espontânea, vindos dessa mesma realidade de ter passado pela cidade de Pacaraima, ter entrado pelo estado de Roraima. O Brasil enfrenta uma situação complicada com a Venezuela em crise. Eles estão entrando. Já tivemos antes os haitianos. Aqui no Paraná, o cálculo é de 14 mil. Parte foi embora porque o Brasil entrou em crise. Os haitianos vieram para cá por causa do terremoto e buscaram uma vida melhor. Chegaram aqui justamente na época da crise. Muitos foram embora, outros foram para o Chile e 14 mil permaneceram no Paraná. Agora, o Paraná foi escolhido pelo governo federal. São quatro estados que vão receber também os venezuelanos. Então, milhares deles podem começar a chegar. Qual é a situação? Não tem emprego hoje para o brasileiro. O brasileiro que fica desempregado fica de um ano a 14 meses esperando uma vaga. E aí, o Brasil abre as portas e não pode recusar também pela situação internacional. E aí, a nossa situação se agrava. É provável que venha, que complique a situação deles e também a situação do emprego aqui no nosso país. Com a temporada de verão, os comerciantes do litoral estavam otimistas com as vendas. Mas, com as chuvas, a situação deles piorou. Um movimento mais tímido no comércio para não dizer que foi um dos mais fracos dos últimos 10 anos. Foi assim que terminou a temporada de verão 2017-2018 no litoral do Paraná. Para a associação de hotéis e similares, a chuva atrapalhou bastante. O tempo não ajudou. Tivemos mais de 24 dias de chuva. Todo dia chovia. Inclusive, era temporal dos grandes. Vendaval, uma trovada muito forte. Enchia toda a cidade, alagava. Então, o pessoal fica com medo. Não é problema, porque daqui a pouco a água vai embora. Mas o tempo nos atrapalhou demais nessa temporada. Nesta temporada, os turistas gastaram menos e passaram períodos mais curtos no litoral. Os empresários tiveram que se unir para poder vender. O principal atrativo aqui do litoral paranaense foi o preço praticado pelo comércio da região. É que para manter um bom nível de vendas e não afugentar os turistas, cujos bolsos ainda sofrem em decorrência da crise econômica, os empresários reduziram a margem de lucro, segurando o preço cobrado dos consumidores. A esperança ficou com o carnaval. Só que a chuva apareceu novamente e, no final das contas, não movimentou nem 50% da lotação dos hotéis e pousadas. Você sabe que litoral, tudo depende, nós temos de Curitiba, principalmente. Então, sei lá, na sexta-feira, se o tempo tiver bom, o pessoal desce. Então, para nós aqui, o que importa é o tempo. Oito vereadores e dois ex-vereadores de Curitiba entraram na Justiça para receber o 13º salário retroativo. Se ganharem a ação, a Câmara Municipal vai ter que pagar a eles mais de um milhão de reais. O pedido foi feito durante o recesso. Os oito vereadores estão participando normalmente das sessões, mas não gravam entrevistas sobre o assunto. Esta semana, Beto Moraes, Bruno Pessuti, Cacá Pereira, Colpani, Giovanni Fernandes, Jairo Marcelino, Julieta Reis e Toninho da Farmácia pediram que a Câmara inclua uma reserva no orçamento deste ano de um milhão e cem mil reais para o possível pagamento. O presidente da casa determinou a Procuradoria Jurídica que preste as informações necessárias ao processo, que também tem a participação de dois ex-vereadores, Ailton Araújo e Zé Maria. Há um ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que prefeitos, vice-prefeitos e vereadores têm direito ao 13º, mas o Tribunal de Contas do Paraná decidiu que o benefício só pode ser pago a partir da próxima legislatura, ou seja, só vale para quem for eleito para 2021. Os vereadores podem receber o dinheiro, mas tem um preço, é o desgaste. Vamos lembrar, as pessoas antes não falavam, o cidadão comum não falava, quem falava era só o jornalista, o radialista, quem tinha comunicação. Hoje todo mundo tem, as redes sociais estão aí. Basta uma lista com o nome daqueles que estão recebendo dinheiro e eles terão sérios problemas na reeleição lá adiante. E olha, nós estamos aí já enfrentando agora um ano eleitoral, não para vereador, mas um ano político. Então é importante que o político saiba dessa situação. Ele faz, mas hoje tem uma boa chance de pagar lá na frente. O ex-vereador de Londrina, Paulo Arildo, está preso, acusado de agredir a sobrinha da ex-mulher dele. As imagens da agressão foram gravadas por câmeras da farmácia onde ela trabalhava. Ela vive com medo. Sobrinha e funcionária da ex-mulher de Paulo Arildo, conta que entrou na confusão ao tentar defender a tia no local de trabalho. Acabou agredida e foi parar no hospital. Isso aconteceu em dezembro de 2016. Os dois discutem. Depois ele sai atrás dela violentamente. Um outro funcionário e várias pessoas tentam conter. Ela fica caída no chão. Foram socos, chutes, tapas. Foi o primeiro boletim de ocorrência. Ela conta que depois vieram muitos outros, porque ela e a família passaram a ser perseguidos e ameaçados. Ele ia na minha casa e ficava correndo atrás dos meus familiares. A última visita foi no fim do ano passado. Desta vez, o ex-vereador aparece nas imagens destruindo o local de trabalho da ex-mulher e da sobrinha. E acabou quebrando o meu local de trabalho. Paulo Arildo está detido desde o último dia 1º. Segundo o Ministério Público, por ter descumprido medida protetiva concedida à ex-mulher e também à sobrinha. As duas se sentiam ameaçadas pelo ex-vereador. São as medidas da Lei Maria da Penha que englobam afastamento, não aproximação de contato no local de trabalho, na residência, enfim. E isso não foi obedecido por ele e o que acabou resultando num pedido de prisão por parte do Ministério Público. Mesmo após a prisão de Paulo Arildo, ela ainda não se sente em paz. Ele pode sair e ele tem pessoas aqui fora. Você continua recebendo ligações? Sim, pra mim retirar queixo, senão eu vou me dar muito mal. Paulo Arildo foi vereador em Londrina entre 2005 e 2011. E esse não foi o primeiro problema com a Justiça. Ele foi investigado e chegou a ser condenado por concussão. Ele teria ficado com parte do salário de assessores num escândalo que ficou conhecido na Câmara como racha de salários. É o famoso rachidi. Às vezes a gente fala aqui na Câmara de Curitiba, na Assembleia, quantas vezes o mandatário ou parlamentar fica com o dinheiro dos seus assessores. Eles não podem falar nada. Só que agora eles estão denunciando e aí essa pessoa se vê em complicações. Esse vereador vai ter dificuldades de voltar à política. Dois casos gravíssimos. O dinheiro dos seus funcionários e ainda uma agressão em público. Falta de controle, de autocontrole do vereador. E aí veja a situação. Hoje tem Câmara em todo lugar. Você perde a cabeça em algum lugar, faz alguma coisa errada, está lá a imagem. Então é importante essa lembrança para todo mundo, principalmente para quem tem esse perfil. Depois do intervalo, a polícia prende suspeito de atirar bombas caseiras em emissoras de televisão. Em Curitiba, a temperatura agora é de 24 graus. Foi uma tarde chuvosa na capital. Você vê aí a Avenida 7 de Setembro. A polícia prendeu no final da manhã de hoje o suspeito de jogar uma bomba caseira na sede da Band TV e também na rádio 98 FM, que faz parte do grupo GRP Com. Jeremias Oliveira da Silva tem 33 anos e foi preso na manhã desta quarta-feira pelos policiais civis do terceiro distrito. Segundo o delegado, a prisão do suspeito foi possível após serem colhidas imagens e depoimentos de testemunhas. Com a prática desse novo crime, foram realizadas diversas diligências, tanto o terceiro distrito quanto o centro de operações policiais especiais. Então as equipes ficaram na rua a noite inteira, chegaram algumas informações referentes ao seu paradeiro, assim como a sua identidade, informações anônimas e de populares, que preferiram não se identificar. E após essas diligências, hoje finalmente a gente conseguiu localizá-lo e conduzi-lo até a delegacia onde ele foi autuado em flagrante. O suspeito está em uma casa desocupada no bairro Pilarzinho. No local foram apreendidos produtos utilizados para a fabricação de bombas caseiras. Jeremias confessou ter arremessado uma espécie de coquetel molotov na TV Band em Curitiba na última quinta-feira. Ontem, o suspeito jogou uma bomba caseira na portaria das rádios 98FM e Mundo Livre FM. No seu interrogatório, ele confessou a prática dos crimes. Ele relatou que foi ofendido por funcionários tanto dos dois meios de comunicação, tanto da rede Bandeirantes quanto da rádio 98FM. Que ele ficava ali na região e que eles teriam chamado ele de macaco e por outros nomes pejorativos. No princípio, parece mesmo que foi apenas uma justificativa, um meio de tentar justificar o injustificável. O suspeito deverá ser autuado por tentativa de homicídio e incêndio, permanecendo preso e sem possibilidade de pagamento de fiança. Existe um distúrbio chamado paranoia. A pessoa passa a ver aquilo que não existe, ela se sente perseguida pelos outros. Isso é muito comum. O que pode explicar esse tipo de atitude que colocou em risco a vida de um colega trabalhando na portaria, que foi atingido por uma bomba incendiária, acesa. Por sorte, a roupa dele se queimou, mas ele acabou saindo sem ferimentos graves. Mas a gente tem uma ideia do potencial que representa isso. Colocou em risco realmente a vida de um colega de trabalho aqui na TV. Vamos ver a previsão do tempo agora com a Elaine Santos. A quinta-feira vai ser de sol e calor na maior parte do Paraná. A massa de ar seco avança pelo estado e impede a formação de nuvens de chuva. Só que na região de Curitiba e também nas praias é que tem possibilidade de algumas pancadas fracas de chuva. Vai fazer bastante sol, mas pode chover rápido durante a tarde. Já todo o interior do estado continua com o predomínio de sol, poucas nuvens e bastante calor. A madrugada ainda vai ser mais fria, mas a tarde com o sol as temperaturas sobem em todo o estado. Olha, Curitiba tem mínima de 14 e máxima de 28 graus. No litoral a máxima chega aos 29. Em Palmas a mínima é só de 12, mas aí a tarde esquenta, chega aos 27. E em Maringá a máxima é de 31 graus. E depois do intervalo tem o futebol. Atlético, Londrina e Cianote jogam hoje pela segunda rodada da Copa do Brasil. 24 graus é a temperatura agora em Curitiba. Essa é a André de Barros. Vamos ao futebol. O Atlético entra em campo daqui a pouco pela segunda rodada da Copa do Brasil. A partida contra o Tubarão de Santa Catarina começa às 7h30 na Arena da Baixada. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. O classificado vai enfrentar o Londrina ou o Ceará, que jogam às 7h30 no estádio do café. O técnico Fernando Diniz vai escalar o time titular do Atlético. O zagueiro Paulo André recuperado está confirmado. O Cianote também joga hoje. O jogo contra o Criciúma em Santa Catarina está marcado para as 8h30 da noite. Uma professora dá um exemplo. Ela adotou seis crianças. E a repórter Solange Iberesu, que conta essa história, na reportagem que você vai ver agora. A música invade a sala. Um campinho de futebol ocupa a grama. E o quintal tem todo tipo de brincadeira. Há três meses, esta casa em Piracuara, região metropolitana de Curitiba, é só alegria. Acabou o silêncio, muita brincadeira, né? Nossa, aí aumentou a alegria da casa, né? É maravilhoso. Porque aqui é bem legal, nós temos um campo. Aqui é tudo de bom. O Linda sempre quis ser mãe. E depois de perder quatro bebês nas gestações, ela optou pela adoção. Em 2016, chegou a Nina. Esta menina com paralisia cerebral de Palmeira dos Índios, Alagoas. Eu digo que a nossa família, nós somos bastante românticos, mas os filhos chegam de avião, porque não chegam de Cegonha. A Nina também veio de Alagoas, né? De bem longe. Agora vieram seis irmãos maranhenses, que não queriam ser separados. As crianças, que têm entre seis e doze anos, estão se acostumando com o clima frio e com a escola, que desenvolveu uma metodologia inclusiva, com professores, funcionários e os coleguinhas. É feita toda a preparação do ambiente escolar como um todo. Dos alunos, colegas, até os professores e a equipe pedagógica. Todos estão preparados para receber cada aluno que entra aqui com um olhar diferenciado. O que mais você gostou na escola, assim, dos amiguinhos, da professora, do lanche? Do lanche e dos brinquedos. Em casa, as preferências da família Guedes são variadas. Tem os amantes dos craques do futebol e os que preferem os animais. Que bichos que tem aqui? O galinha e os coelhos e o guimarães. O guimarães é o cachorro? É. É muita coisa para cuidar ou você dá conta? Eu dou conta. Você quer conhecer quem, assim, de jogador? O Neymar, o Messi e o Soares e o Cristiano Ronaldo. Está gostando de viver aqui? Estou. É muito bom. Mas, infelizmente, a história da professora divorciada de 48 anos vem na contramão dos números do Cadastro Nacional de Adoção. Hoje, no Brasil, existem mais de 43 mil pretendentes e cerca de 8.500 crianças e adolescentes vivendo em lares, uma proporção de quase 5 para 1. Porque as pessoas que têm interesse em adoção, elas são muito seletivas. Elas querem crianças ou recém-nascidas, ou no máximo até 2, 3 anos. Não aceitam criança que tenha nenhum tipo de deficiência. Não aceitam grupos de irmãos. Não aceitam crianças de outras raças e etnias. Então, acaba que essas crianças que estão aptas para colocação em família substituta, não têm interessados nelas. A guarda definitiva dos irmãos será assinada na Justiça em abril. Mas isso não significa que esta família vai parar de crescer. Foi muito lindo que eles querem que a mamãe também adote tais e tais e tais crianças. E me fizeram escrever uma carta já para a comarca, para quando é que a gente vai poder buscar os outros irmãos. Então, eles são muito generosos. E nós pais, eu tenho uma consciência disso. A gente tem que dizer sim para o amor que tem no coração dos filhos da gente. A gente tem uma casa grande, tem amor no coração. Eu acho que a gente tem condição de ter outros filhos. E se Deus conceder esse privilégio para a gente, nós teremos mais. Mais. Nós seremos em mais. As pessoas reclamam de uma criança. Imagine só aí. É uma creche praticamente em casa. É um desprendimento da pessoa. E, de certa forma, também ela se sente feliz. É da natureza dela. Fazer o bem. Tem gente, infelizmente não é a maioria. Tem gente que se sente feliz fazendo o bem. Infelizmente, a maioria parece ser o contrário. Se sente bem fazendo o mal. Nesse caso, ela transforma realmente estas histórias. Crianças poderiam ficar perdidas porque a criação é tudo. Quando se tem essa oportunidade, essa orientação, esse ambiente familiar, a pessoa se torna também alguém melhor que vai fazer o bem. Isso se multiplica. Então, um exemplo muito bonito mostrado nesta reportagem. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você.